Salve galera ligada no canal Goleiros, eu sou o Júnior e hoje mais uma vez em parceria com a loja Outlet do Goleiro estamos trazendo mais um vídeo top, um vídeo de review top pra vocês Tudo sobre a loja aqui embaixo nas descrições, vai estar o Instagram, o Facebook, o link, o site Corre lá galera, inserindo o código CG10 você ganha 10 reais de desconto na hora Então não perca, qualquer luva lá com 10 reais de desconto, só inserir esse código aqui Vai estar aqui embaixo também nas descrições, beleza? Hoje o review é dessa belezinha aqui, pra quem não viu, tem uma luva aqui no card com quase as mesmas características dessa luva É uma luva da Fit Control da Roche Eu listei 5 observações sobre essa luva e agora eu vou falar sobre ela, beleza? Eu vou calçar aqui pra ficar melhor a explicação sobre a luva A palma é uma luva com dorso em PVC Dorso em PVC E a palma em látex misto de 3mm Pode ver que é bastante fácil calçar ela Primeira observação importante da Syntholistate Então vamos lá, a palma látex SG 3mm É uma palma leve e confortável, oferece aderência e grip É... usado principalmente em gramados naturais Segundo item dessa lista, vou ser direto aqui pra falar sobre isso Custo-benefício Em relação às outras marcas, essa luva top tem um custo-benefício ótimo pra você que quer comprar uma luva top O terceiro item, galera, é o corte flat Esse corte aqui que coloca a costura pra fora da luva É o corte mais usado entre profissionais e amadores Não é o meu caso, eu tenho mais luvas com corte negativo porque eu gosto mais desse tipo de luva Tem goleiros que preferem esse tipo de palma com corte flat Mas não é o meu caso Vamos lá pro quarto item, galera É o sistema EES O que quer dizer? Ergonomic Support System É... tem uma forma anatômica que mantém as luvas pré-tensionadas na mão É... facilitando o contato com a bola Vamos lá, galera O quinto item dessa lista que eu fiz Esse é o sistema Air Vent System Que é o que? A Roche colocou esse tecido mesh na parte de fora E colocou esse sistema de ventilação Que permite total transpiração das mãos durante os jogos Isso é top, galera Porque a mão soa bastante durante os jogos E esse sistema permite a ventilação entre os dedos Tá vendo aqui, ó Entre os dedos tem esse tecido Que permite essa ventilação total da mão É... não... é... deixando a luva... a luva e a mão menos molhada durante os jogos Por fim é isso, galera Já deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal Não se esqueça Código CG10 Pra ganhar 10% de desconto nessa luvinha top aqui, galera Em breve mais novidades e sorteios no canal Fui! E aí Tá vendo aqui? E aí E aí E aí E aí Obrigado.